No coração da savana africana, onde o sol nasce em tons de laranja e dourado, reside o reino dos leões. O reino onde a hierarquia é valorizada, mas não se confunde com a opressão. Aqui cada integrante consegue seu papel e o desempenha com maestria, guiado por um instinto ancestral e um profundo senso de comunidade. Ao romper da aurora, um objetivo comum une todas as leuas. Garantir a sobrevivência do pão. Com determinação ímpar, elas partem em expedições de caça, munidas de garras afiadas. E estratégias precisas. A sina da caça recai sobre os seus ombros fortes. O encargo que já carregam desde o nascimento. Embora à primeira vista possa parecer um paradoxo, a tarefa árdua da caça é encarada pelas leuas como um emblema de honra e empoderamento. Adaptadas à vida selvagem, elas aprimoraram suas habilidades de caça ao longo de gerações. Transformando-se em guerreiras destemidas e estrategistas implacáveis. Dia após dia, sobre o calor escaldante do sol ou sobre o manto da noite estrelada, as leuas lutam bravamente por seu espaço. Mas nem sempre a caça é farta. Quando a fome aperta, os leões machos se transformam em predadores ferozes. A paciência se esvaia. A cautela dá lugar à impiedade. Qualquer presa que cruze seu caminho se torna um alvo potencial. Um alento momentâneo para a fome que os consome. O leão macho é responsável por cuidar do bando e também dos filhotes menores. Proteger o território é a sua principal habilidade. Mas de repente podem sair à procura de caça. E eles não têm paciência alguma para esperar qualquer tipo de investida. Eles partem para cima em questões de segundos e resolvem rapidamente a caçada. Em um dia marcado pela escassez, um antílopo incauto se aventura em território proibido. Seus olhos, outrora brilhante como a vida selvagem, se arregalam em terror ao perceber a presença de um leão faminto. A fera, impulsionada pela fome implacável, a cena se desenrola em segundos. Uma dança macabra de predador e presa. O antílopo sem chance de escape sucumbe às garras afiadas do leão. O antílopo sem chance de escape sucumbe às garras afiadas do leão.